o viado tem aqui não os freios não é para fazer os freios os freios da tração e do truque que tá feio de vida tambor também tá aí tá nas últimas daqui a pouco tem que trocar tambor também cê tá doido moço as vanas da tração também estão bem baixas tem quase no limite já vai trocar para carregar depois tá feio de vida o bagulho né depois tem que ir lá trocar aquela foda ainda olha só olha aí duas caixinhas de sorvete vem aí do palmeiro eu descarreguei a sorvete fiz os freios da tração e do truque agora vai faltar só a roda eu vou lá carregar e depois eu passo no eu passo no não sei onde é que é para passar para botar uma roda para trocar a roda para trocar a roda eu vou carregar no romário lá a madeirinha essa viagem essa viagem essa semana tá dando boa três aizinho e as três com madeira duas eu subi com madeira e desci com cerveja e daí os flats melhor e daí agora eu vou subir com madeira de novo ah se tivesse uma cervejinha lá amanhã para carregar descarrega descarrega e carregar né para receber domingo de novo faz parte também faz parte também importante que nós estamos trabalhando bem vamos voltar ali para não levar né para carregar e e voltar para botar aquela roda tarde prolonga mais tarde né juntamente com os heróis da regis né com o juntamente com o popstar Thiago popstar o homem da esquerda mais badalada do momento beleza bom dar aí o banhadinho e cuida tio cuida que eu vou jogar assim e 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 bom do banhado que é macio o bom do banhado que é macio Ai, calorão Até agora tava chovendo É um calorão desse agora De que jeito que o cara não fica morrendo É um calorão É um calorão É um calorão É um calorão Semana que vem É um calorão É um calorão É um calorão É um calorão Tem Eu lava o pé e subo por cima Tem que se virar nos 30 Como é que é teu nome? João Carlos João Carlos João Carlos Só o olho então Tá lascado aí É um banhadão Tu comenta lá Comenta lá Aham Olha a freio aí Ó Uma adesivinha aí Pra representar É É Vamos tirar uma foto? Então vamos Tchau Tchau Tchau